Vender bebida alcoólica para menores de 18 anos agora é crime. A pena prevista é de 2 a 4 anos de prisão e multa de 3 mil a 10 mil reais. De acordo com a lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, os estabelecimentos comerciais que cometerem o crime vão ficar fechados até o pagamento da multa. Será considerado crime também vender, fornecer, servir ou entregar a criança ou adolescente bebida alcoólica ou outros produtos com componentes que possam causar dependência física ou psíquica. Sobre esse assunto nós conversamos com exclusividade com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idelis Alvati. Infelizmente, os nossos adolescentes e até crianças têm utilizado álcool cada vez com menor idade, com menos idade. E, portanto, uma medida como esta que torna crime a venda de bebida alcoólica e responsabiliza de forma mais contundente o estabelecimento que comercializa esta bebida vem ao encontro de todo o esforço que nós, Estado brasileiro, a família brasileira, precisa fazer para preservar, para fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes não estejam expostos ao risco que a bebida alcoólica aciona, ocasiona no seu cotidiano, na sua vida. Idelis Alvati ressaltou também a importância de se adotar cada vez mais ações de proteção às crianças e adolescentes. O depoimento completo da ministra da Secretaria de Direitos Humanos você assiste nas nossas redes sociais. O depoimento completo da Secretaria de Direitos Humanos